Eu tenho cavalos Que na raia é corredor Já correu quinze carreiras Todas quinze ele ganhou Eu solto na quadrimeira Meu zanho vem no galope Chega três corpos na frente Nunca precisa chicote Oi, que cavalo bom Oi, que cavalo bom Eu tenho cavalos Que na raia é corredor Já correu quinze carreiras Todas quinze ele ganhou Fizeram comprar meus zanhos Por trinta notas de cem Não há dinheiro que pague O macho que eu quero ver Oi, que cavalo bom Oi, que cavalo bom Oi, que cavalo bom Eu tenho um cavalos Meu zanho que na raia é corredor Já correu quinze carreiras Todas quinze ele ganhou Um dia roubarão Um dia roubarão meus zanhos Fiquei sem meu paralheiro Meu zanho que na raia é corredor Meu zanho na mão de outro Nunca mais chega primeiro Oi, que cavalo bom Oi, que cavalo bom Oi, que cavalo bom O meu zanho que na raia é corredor O meu zanho que na raia é corredor O meu zanho que na raia é corredor O meu zanho que na raia é corredor